Estações e pontos de ônibus amanhecem cheios em novo dia de greve em BH. Segundo a Trans, até às 5 horas da manhã, os quadros de ônibus estavam em branco e sem viagens programadas. Assista agora em Últimas Notícias. Continua na manhã desta sexta-feira, 3, a greve no transporte público de Belo Horizonte. Pontos de ônibus da capital amanheceram lotados no segundo dia de paralisação. Segundo a Trans, até às 5 horas da manhã, os quadros de ônibus estavam em branco e sem viagens programadas. Das 478 viagens programadas, apenas 74 foram atendidas, o que representa 15% do total. Ainda de acordo com a Abrams, a estação Diamante está fechada, sem previsão de abertura, e os usuários estão na parte externa. O CETRA BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, informou que uma nova audiência de nova conciliação no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, está prevista para esta sexta-feira, às 10 horas da manhã. Segundo a Polícia Militar, até às 5 e 36 da manhã de hoje, não havia registros de ocorrências relacionadas a tumultos e confusões nas garagens de BH. Leia também. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, PSD, declarou que não há mesa, nem diálogo sobre reajuste de tarifas de ônibus, enquanto houver greve na capital mineira. A declaração foi dada durante um evento de lançamento do Programa Inclusão Digital, da PBH. Abre aspas. A Prefeitura de Belo Horizonte não se assenta, nem para discutir aumento para o ano que vem, enquanto tiver greve, não há mesa, nem diálogo. Nem para aumento que está em contrato, nem para esse a Prefeitura se assenta na mesa. Não tem discussão. Fecha aspas. Falou Calil. Após responder à pergunta, o prefeito se retirou do local do evento. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, Cetra BH, disse que ajuizou duas ações perante o TJMG requerendo apenas, e tão somente o cumprimento das cláusulas do contrato de concessão. Motoristas de ônibus de Belo Horizonte iniciaram uma greve na madrugada do dia 22 de novembro, leia aqui. Pela manhã, moradores da capital que precisam do transporte público para se locomover estavam com dificuldade para encontrar veículos disponíveis. Segundo o balanço da empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, Trans, as estações estavam realizando, no máximo, 30% das viagens programadas na faixa das 6 horas na faixa das 7 horas, este percentual subiu para 41%. Nas estações Barreiro e Diamante, os ônibus não circularam. Uma decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, TRT Minas Gerais, na última sexta-feira, 19, determinava o funcionamento de, no mínimo, 60% da frota durante a greve, sob pena de multa diária de R$ 50 mil, veja mais abaixo. De acordo com a empresa, das 1.907 viagens programadas para a faixa horária das 6 horas às 7 horas, foram realizadas 335. Cerca de 96 mil usuários deixaram de ser atendidos pelo transporte coletivo municipal nesse horário. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.